Tchau, 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 t Tive uma ideia brilhante, como sempre, e decidi convidá-los para cantar com a gente aqui no nosso quintal. Isso mesmo, junto com as Trililis. É, eles vão cantar músicas do show Vem Cantar no Meu Quintal. Vem cantar no meu quintal! Vem! Grudando. No meu quintal tem uma árvore E na árvore três galhos E um balanço com um pobre pneu Para abrirmos os braços Voar pra frente e pra trás E parecemos dois pássaros Eu e você correndo entre as flores Eu e você voando pro sol Eu e você no balanço das folhas Voando pro céu azul No meu quintal nasce de tudo Caju, amore e abacate É só plantar e se o sol bater Até as rosas se abrem Tem borboletas azuis Que voam muito rápido Eu e você correndo entre as flores Eu e você de manhã no jardim Eu e você cuidando das plantas Fica mais fácil assim E se quiser, pode voltar No quintal uma roda pra enfeitar Antes de dormir Eu vou lembrar Da noite até manhãzinha No meu quintal nasce de tudo Caju, amore e abacate É só plantar e se o sol bater Até as rosas se abrem Tem borboletas azuis Que voam muito rápido Eu e você correndo entre as flores Eu e você de manhã no jardim Eu e você cuidando das plantas Fica mais fácil assim E se quiser, pode voltar No quintal uma roda pra enfeitar Antes de dormir Eu vou lembrar Da noite até manhãzinha E se quiser, pode voltar No quintal uma roda pra enfeitar Antes de dormir Eu vou lembrar Da noite até manhãzinha Da noite até manhãzinha Da noite até manhãzinha Com licença, com licença Agora eu vou apresentar os Trililis E eu também Esse daqui é o DVD Isso Essa daqui é a Marcela E este aqui é o Guilherme Agora vamos para o nosso Momento Entrevista Pessoal, vocês fizeram essa música de quintal, né? A gente está no quintal, não é? Coincidiu Vocês brincavam muito em quintal Assim quando vocês eram menores de tamanho Nossa, a gente brincava muito no quintal A gente brincava de tudo De bicicleta De pipa De balanço De skate, de bola Pião, bolinha de gude Na época tinha isso, viu? Então a gente brinca aqui A gente brincava nossa turma A turma não está inteira Porque está faltando o Quedonio E a minhoquias E a minhoquias Eles não estão aqui A turma de vocês está toda aí já? Está todo mundo aqui Menos a nossa diretora Verdade A Helena Fonseca Helena Fonseca? É Manda um beijo para ela A gente está com saudade Muitos beijos Muitos beijos Muitos beijos Muitos beijos A Helena podia vir brincar aqui com a gente no quintal É muito legal, tem uma porção de coisas A gente brinca de amarelinha aqui A gente brinca de cabra cega A gente brinca de ficar pulando assim de um cubo para o outro É tão gostoso Parece um monte de macaco pulando Parece macaco Nossa, eu gostaria de ser um macaco assim igual o micolino Se eu fosse... Doroteia, se você fosse um bicho Qual bicho você seria, hein? Eu... Eu acho que eu seria um passarinho Que canta muito bem Tipo... Ai... Assim Uma graça, né, Doroteia? Uma graça, é uma graça É, obrigada, amigo Dvd Se você por um acaso fosse um bicho assim Que bicho você seria? Eu? Se eu fosse um bicho Eu ia ser um urso Um urso? Bem grande Bem forte Bem peludo Bem dentuço Bem assim, ó Ó Uau! 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 Parece o Nicodau, né? Igual, igual assim Eu já ia querer ser um bicho bem pequenininho Eu ia querer ser uma pulguinha Eu adoro pular Põe 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 Eu adoro me esconder em lugares que ninguém imagina Ai... Essa pulga eu vou matar Ai... Põe 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 Se eu fosse um bicho Eu seria um macaco Por que macaco pula de galho em galho? Come banana Que é a fruta que eu mais gosto E de vez em quando Uh, uh, uh Fica com a macaca Vamos todo mundo imitar o macaco? Põe 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 Se eu fosse um macaco na floresta Eu pularia de galho em galho Eu pegaria um atalho Eu comeria banana Se eu fosse uma árvore bem grande Tenho milhões de folhas Ajudaria o vento No barulho da tempestade Se eu fosse uma flor Na beira de um rio Eu pegaria um navio Eu moraria num copo d'água Se eu fosse formiga Nessa grande vida Construiria um castelo Se eu fosse uma cor amarelo Se eu fosse macaco na floresta Eu pularia de galho em galho Eu pegaria um atalho Eu comeria banana Se eu fosse uma árvore bem grande Tenho milhões de folhas Ajudaria o vento No barulho da tempestade Se eu fosse uma flor Na beira de um rio Eu pegaria um navio Eu pegaria um navio Eu moraria num copo d'água Se eu fosse formiga Se eu fosse formiga Nessa grande vida Construiria um castelo Se eu fosse uma cor amarelo Se eu fosse uma cor amarelo Se eu fosse uma cor 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 Que lindo! Que lindo! Foi bem legal! Que legal! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Pessoal! A gente vai ali Mas a gente volta aqui daqui a pouquinho Até já! Até já! Eu seria a sua! Eu seria a sua! Eu seria a sua!